E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E manos, vamos continuar nossa série aqui, a série da Sniper Sem Mira. Eu fiz um vídeo, tem uns dias, fiz um vídeo esses dias aí, que eu joguei com Sniper Sem Mira, pedi pra vocês comentarem qual Sniper que vocês queriam. E o comentário mais curtido foi o do Manu, que eu vou ver aqui agora, Family Medeiros, que pediu pra jogar de Type. Então tamo aqui com a Type, Sem Mira. Então vocês já comentem pra mim qual Sniper que vocês querem no próximo vídeo, que a gente vai jogar com a outra, mano. Eu imaginei que vocês iam escolher a Carabin, porque vocês gostam de sacanear comigo, mas graças a Deus, vocês não pegaram a Carabin. Se bem que acho que vai ser daorinha jogar de Carabin. Nunca cheguei, acho que eu não cheguei a testar ela sem mira não. Deve ser bem louco. A minha meta aqui vai ser pegar um clipezinho, velho. Um quad feed vai ser bom. Vamos ver se vai sair. Opa, opa. Vai, teammate. Olha o cara aqui, teammate. Valeu, é nóis. Tamo junto. Pois é, manos. Queria agradecer aí pelos 10 mil inscritos. Daora demais. Muito obrigado aí quem se inscreveu, né. Teve uma galera aí que veio pelo vídeo do... Do BO4. Que eu fiquei revoltadíssimo. Tem um... Quem não viu o vídeo ainda. Que eu falo sobre a situação do BO4. Como é que tá o lance com a Activision, né. Então vai lá ver quem não viu ainda. Pra vocês ficarem por dentro. Provavelmente todo mundo aqui já viu, né. Mas não custa nada avisar. Então, manos. É isso aí. Esse vídeo aqui eu queria agradecer pelos 10 mil inscritos. Queria falar que eu vou fazer um... Não diria especial, né. É, é um especial. Vamos chamar de especial mesmo. Um vídeo especial de 10 mil inscritos que vai ser Corvo Responde. Então vocês mandem nesse vídeo aqui agora. Além da Sniper. Vocês vão mandar a Sniper do próximo vídeo. E também a pergunta que vocês querem no vídeo de 10 mil inscritos. Vai ser um Corvo Responde bem simples assim, sabe. Respondendo as perguntas de vocês. Aí. É isso, mano. Então comentem pra mim. O cara só tem uma bala na 12. Ah, eu sabia que ele ia estar lá ainda, véi. Esses caras que jogam assim são muito previsíveis. Opa. Ô, teammate. Ô, teammate. É o cara aqui, teammate. Vai. Boa. Nossa, eu tô ruim. Tô lixoso. Ô, meu Deus. Então manda pra mim aí as perguntas que vocês têm. Pode ser pergunta retardada. Pode ser pergunta séria. As melhores perguntas. Eu vou estar escolhendo. Não sei quantas que vão ser ainda. Mas capricha aí que quem sabe o seu comentário não aparece, né. No vídeo. Então é basicamente isso aí. Tô muito feliz com a nova meta de 10 mil inscritos. Véi, o que eu mais quero é a bosta da aba comunidade, mano. Eu acho que é trem da hora demais. Eu vou ficar mandando coisa pra vocês. Só que tem que ter 10 mil inscritos e aí eu não sei o que tem que fazer depois. O bagulho simplesmente aparece. Esse YouTube é todo bugado. O treino não apareceu pra mim ainda. Olha, só redão. Eita. Só os redão sem mira. Olha. Foi o quê? Quatro headshots seguidos? Cinco? Não sei. Esse telhadinho aqui é o meu telhado, viado. Se eu chegar nesse telhado aqui, vocês estão ferrados. Ai. Opa. Vamos mandar aquele wave de leve, né. Meu filho, você vai me desafiar? Então vem. Então vem. Então vem. Os caras estão revoltos. Vamos entrar aqui nessa casinha. Tem uma visão melhor do spawn deles. É, se bem que os caras estão espertos ali, né, mano. Vem, filhão. Oxi, mano. Os caras não andam. Ai. Ai, me viram. 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 Os caras estão putos. Ai, ai. Nossa, tomei balinha. 19 barra 8. É, tá suavão. Vamos dar umas ruchadas aqui. Ver se eu consigo pegar alguma coisa maneirinha. Ô, meu Deus do céu. Olha isso, véi. Eu gostaria muito que os caras saíssem do spawn. Não, 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 não. Ô, mas eu sou mestre pra perder clipe, hein. Nossa Senhora. Cadê os caras? Sumiram, mano. Tem um trouxa aqui, ó. Ô, teammate, você é burro? Morreu. E eu faleci também. Ó, esse cara tem uma pinturinha facial maluca, mano. Caralho, tiozão. Nossa Senhora. Ó, só vamos, só vamos. Não saiu nada ainda, mas pode ser que saia. 24 barra 9. Tô jogando até que razoável, né. Tô jogando bem. Não tô o pica das galáxias, mas também não tô o merdinha. Sai, dozeiro. Levamos o dozeiro, então tá suave. Só isso que eu queria. Vamos ver se eu pego umas 30 kills, pelo menos. Esse mapa aqui, ele não é tão fácil de pegar muita kill. Os caras tem que tá avançando, véi. Os caras não conseguem sair do spawn, aí fica difícil. Só vamos, né. Cadê? Uh! Uh! Base, mate. Base que o bicho vai pegar aqui, mano. Ixi. Ixi. Ow. Ah! Que paia, véi. A hora que eu consigo chegar no spawn dos caras... Veículo de reconhecimento. Tem cara subindo ali. Beleza, lança o EV pra nós aí. Valeu, irmão. Aquele dozeiro vai tá campeonando ali de novo. Você acha que nós é besta? Oh, meu Deus. Esse aí tem pobreminha. Ah, não. Vai, Dimit. Vai. Vai. Ai. Vai que é sua. Ai. Ai, sai de perto. Sai de perto. Deixa eu. Deixa eu. Vai, deixa eu. Deixa eu. A aeronave de reconhecimento é suave. Não, não, não. Não. Deu os cara. Meu Deus. Os caras só fogem, mano. Caramba. 31 barra 10. Tá suave. Tá de boas. Vamos finalizar logo esse partido aqui. Conta aí pra mim. Vocês assistiram o jogo do Brasil? O que é que vocês acharam? Eu não sou de Copa, não. Mas pelo menos de futebol... Eu não sou de futebol normalmente, mas pelo menos de Copa eu gosto. Acho da hora. Mas vocês não vão ver eu falando sobre futebol, não. É só agora mesmo. É de 4 em 4 anos, fi. Aff, olha, eu ainda fui a final, mano. Oh, meu Deus. Vou tomar uma facozinha. Só vamos. Troquei de sala, porque aquela tava meio bosta. Tentei gravar uma partida. Não deu certo. Esconde. Olha o jump. O... Ai, não, hein. Avisei o cara, ele fugiu. Olá, amigo. Não! Não! Ai, ai, mas é isso aí. Pois é, mano. Eu queria saber de vocês umas coisas, assim, de leves. O que vocês estão achando dos vídeos? Vamos chegar nesse microfone aqui mais pertinho. O que vocês estão achando dos vídeos? Vocês estão gostando? Vocês acham que tem que melhorar alguma coisa? Vocês gostam mais de vídeos inteiros? Porque eu já reparei que tem muitos canais que fazem... Eu vou usar o exemplo do Doubles, tá? O Doubles gosta demais dele. O Doubles, ele faz uns vídeos mais cortados. E eu acho que fica da hora demais. Só que muito tempo atrás eu fazia vídeos assim. E aí eu perguntei pra galera o que eles preferiam. Os vídeos mais cortados ou as gameplays inteiras, né? Inteira, partida inteira. E aí falaram que preferiam as partidas inteiras. Então, por isso que eu comecei a fazer assim. Mas agora, novamente, volto a perguntar pra vocês. Agora que a gente já tá com mais gente aqui. O que vocês preferem? As partidas inteiras? Ou os vídeos mais editados, mais cortados e tudo mais? Entendeu? Só que aí tem alguns aspectos por trás disso daí. Porque quando eu faço a partida inteira, eu levo menos tempo pra editar. Entendeu? Ou seja, dá pra postar mais vídeos. Dá pra postar vídeos com mais frequência. Entendeu? Esse foi o trato que eu fiz com os inscritos. Eu postava mais vídeos com menos edição. Então, volto novamente a perguntar aí pra vocês. O que vocês preferem? Nossa, é muita pergunta nesse mesmo vídeo, né? Mas vai, comenta aí. Vocês tem que cada um fazer três comentários. Combinado? Um é a sniper do próximo vídeo. Depende. Se alguém já tiver comentado isso aí, a sniper que você quiser. Você vai lá e curte. Também não precisa flobar de comentário. O segundo comentário que vocês vão fazer é da pergunta do vídeo especial. E o terceiro é sobre isso. O que vocês acham do conteúdo do canal e qual tipo de conteúdo vocês estão preferindo. Entendeu? Então vai lá. Três comentários aí pra mim. Eu gosto de ler comentário. Nossa, tem um trem que eu gosto é de ler comentário, mano. Daqui uns tempos eu vou... Eu vou ter que parar com isso. É que eu acho que eu sou viciado. Eu fico o dia inteirinho lendo comentário. E a Letícia morre de raiva. Ela vive brigando comigo. É, porque você não sai desse YouTube. Fica lendo esses comentários. Aí fica... Não, não, não. Só mais esse. Só mais esse. É difícil, galera. Vocês estão achando que é fácil essa vida? Então vai lá. Comenta aí pra mim. Provavelmente ela vai ficar puta. Porque vai ter muito comentário nesse vídeo. Mas é isso aí, mano. Preciso saber essas informações aí. Cara, eu tô... Eu tô muito feliz com o crescimento do canal, véi. Eu acho muito bom isso, cara. É porque assim, você tem um... Querendo ou não, você tem uma puta de um trabalho fazendo isso aqui, saca? Aí quando você começa a ser... Mais reconhecido, assim... Quando você vê que o pessoal gosta... Que o pessoal elogia e tudo mais, saca? Cara, é muito bom. Nossa, isso é sério? Pô, se eu morresse pra esse cara, na moral, mano. Valeu, teammate. Salvou demais. Só vamos, fi. Só vamos. Porque não saiu nenhum clipe aqui ainda. Nem streak, nem nada. Alguma coisa tem que sair. Não! Nossa, eu sabia que os caras estavam spawnando ali. Mesmo assim eu fiz merda, mano. Ô, meu Deus do céu. Só vamos, né, filhão? Só vamos. O foda desse mapa aqui... É que tem duas linhas de spawn trap, né? Eu só consigo fazer uma, véi. Que é essa aqui. Essa linha aqui eu sei fazer demais. Agora, do lado de lá, mano. Nossa, eu sofro. Não sei por que que eu não consigo. Ó. Oxi. Me atrapalhou esse negócio aí, ó. Vai, os caras vão spawnar ali agora. Com certeza. Não! Não! Essa partida tá muito pior que a outra. Nossa senhora. Na outra eu tava mandando umas balinhas. Mas é isso aí. Acontece. Fazer o quê, né? Eu tô meio enferrujado no COD, mas é porque eu não tô jogando muito COD. Tipo assim, eu tô jogando pra gravar. De vez em quando eu pego assim e falo, ah, vou jogar. Moço, é eu entrar e passar raiva. Aí tem os campers, aí tem os dozeiros. Então assim, eu não tô jogando tanto COD porque eu não tô harpado. Aí, consequentemente, quando eu não jogo muito, eu fico uma merda. Ou se não, eu fico sem gameplay boa pra postar. É, a vida é isso aí, mano. O cara vai subir aqui. Vai, teammate. Oh, mas você é burro mesmo, hein? Olha, eu vou morrer pra ele. Não, vou não, vou não. Mentira. Vem. Vem, queridão. Oh, meu Deus do céu. Pois é, manos. Mas eu acho que quando lançar a DLC... Dia 26, eu acho, sei lá. Vai sair uma DLC aí. Não sei se vocês estão sabendo. Aí eu vou ficar mais hypado. Ai. Caralho, coitado, véi. Oh, meu Deus. Salvamos, teammate. Spawn, virou, teammate. Tá de cá agora. Será que tá aqui? Ó. 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 Ah, não. Ah, não. Ah, não. Porra. Ah, para, né? Ah, para, né? Que isso, cara? Você tem uma sniper de primária e uma... Uma sub de secundária? Oh, meu Deus do céu. Mano, saindo essa próxima DLC aí, eu vou jogar mais. Jogar nos mapas novos. Trazer os conteúdos novos pra vocês, né? Como é que vocês... Como vocês já sabem, já acompanham aí no canal. É, eu não sei como é que vai ser, eu não sei os mapas que tem. Eu assisti o trailer, mas não vi nada demais, assim, não. Caramba, você não vai mexer, não, cara? Nossa, ainda morri pro cara. Oh, delícia. Jogando muito bem. Nem granada, eu não tô sabendo acertar mais. Cara, eu queria muito acertar um pulo aqui, velho. Na moral. No cara lá longe, assim, ó. Lá onde esse cara tá. Mano, ia ser... Ia ser muito da hora, ó. Pensei que eu tinha ouvido um cara aqui. Esse cara tem uma sniper de primária. E uma sub de secundária. Mano. É triste. É triste. Porque você acha que o cara tá de sniper. A hora que você chega perto, ele... Lá, uma subzona na testa. Eu fiquei em segundo. Ai, ai. Mano, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem pra mim as três coisas que eu pedi. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. E fui.